Muito bem Henrique, semana cheia para trabalhar, apesar de desfalques, jogadores servindo a seleção brasileira, quanto é importante ter uma semana toda para trabalhar, para se preparar para um confronto contra o Fluminense no Rio de Janeiro? Uma semana boa, uma semana muito importante, onde a gente não tinha uma semana cheia para trabalhar já há algum tempo, então foi uma semana produtiva, muito boa, para que a gente corrigisse alguns erros que a gente vinha cometendo e melhorar alguns aspectos que nós necessitávamos, então foi uma semana muito produtiva e muito boa. Você falou em erros, ficou muito claro que no último jogo contra o Figueirense, o Santos tomou dois gols, no mesmo erro, já tinha tomado um contra o Curitiba. Como é que é administrar isso, treinador cobrar, como é que fica a cabeça do jogador? Nós temos que trabalhar como nós trabalhamos para tentar corrigir e não errar novamente nos próximos jogos. Então, a semana foi para isso, para que a gente corrigisse, para que esses erros não venham a acontecer novamente. Bom, Henrique, pela atitude do Muricy, após a derrota para o Figueirense, ele ficou muito nervoso com esses erros e dentro do campo começou a cobrar vocês já, do que ele já tinha alertado. Você acha que se isso acontecer de novo, aí o bicho pega com relação ao técnico e jogadores, ou vocês já estão acostumados com esse estilo do Muricy? A gente sempre vai ser cobrado em qualquer aspecto que nós errarmos. Claro que você errar em duas vezes na mesma partida, a cobrança é sempre maior. Então, a gente está ciente disso e esperamos que isso não venha a acontecer novamente e para que a gente não venha a sofrer com essas duras que teve, que é justa pelos nossos erros. Então, a gente está ciente disso e nós vamos trabalhando para que a gente não venha a errar novamente. Como é que você avalia o seu desempenho com a camisa do Santos até agora? Você acha que está melhorando? Pode ir muito além? Claro que a gente busca sempre melhorar a todo instante. Nunca estou contente com o meu desempenho, sempre buscando a melhora. Então, acho que vem crescendo, vem produzindo mais. E isso eu vou avisar até quando eu estiver aqui. Sempre melhorando, sempre buscando a melhor para ajudar a equipe do Santos. Henrique, dizem que todos aprendem com os erros. O que vocês, jogadores, tiraram de lição com este insucesso diante do Figueirense quando a vitória era tida como certa? A gente sabe que todos os jogos são difíceis, independente da equipe que nós vamos enfrentar. Sempre respeitando os adversários. Então, nós erramos em um momento que a equipe já vinha em uma sequência muito boa, onde se nós vencêssemos ia dar um passo muito importante. Então, o que fica de aprendizado é que nós erramos, não no momento certo. Falhamos em alguns aspectos. Então, corrigir para que não venha a acontecer os mesmos erros. Henrique, deu para perceber onde foi que o Santos errou? O que fez de errado para dar esse contra-ataque para o Figueirense? Vocês detectaram qual foi a falha? Quem falhou? O que? Na estratégia do jogo, o que deu errado? Foi a equipe. Acho que é um conjunto. A equipe falhou. Acho que isso tem que ser frisado, pois, quando a equipe falha, não é um, não é dois, não é três. É só um todo. Então, isso é o grupo. Quando um falha, é o grupo todo. Então, nós temos que... A equipe tem que corrigir isso para que não venha a falhar. Henrique, você citou que espera uma melhora ainda sua, não é? Você acha que você pode crescer e dar muito mais? Eu falei que sempre vou buscar a melhora. Sempre vai buscar a melhora. Pelo investimento que foi feito aí, você sabe que foi alto o investimento em você, uma aposta alta, o Santos te queria já no começo do ano. Você acha que a cobrança pode te atrapalhar de alguma forma?